Música Bem-vindos ao Foto Podcast, episódio número 5, eu sou o Renan Keng e hoje no programa temos Eduardo Muzete. E aí pessoal, o nome é Eduardo Muzete. Peraí, peraí, não fica inibido, não fica inibido. Vai. Não, vamos fazer essa porcaria aí não. Fala seu nome, vai. Não, fala aí de novo. Eu já falei, já foi. Não, não, fala de novo que foi engraçado, me inspirou, cara. A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse... Sim, é verdade. Este aqui é o... Não, não. Este aqui é o Faito Podcast. Episódio número 5. Eu sou o Renan Keng e eu estou aqui com... Com ninguém, né? Pelo jeito. Acabou o download. Tá bom, vamos para o programa. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site fightopodcast.blogspot.com.br Críticas e sugestões fightopodcast.gmail.com Bom, a gente tem aqui o Sanches, hoje, no programa. Opa, e aí, beleza? Beleza. Beleza, mano. Finalmente consegui participar desse programa. Você ia participar do 4, né? Parece que deu uma zica no dia. Ah, mas tudo bem. Vamos para o dia hoje. Um dos nossos primeiros ouvintes. Sim, escutei todos. Anciosamente aguardando pelos próximos. E aí, o que você achou? Ah, eu gostei. É, mas é legal, né, meu? Isso aí lembra um pouco aquela época que a gente saía do treino e ficava na padaria, no bar, trocando ideias. Então, eu achei bem legal essa ideia e gostei bastante. Porque é justamente essa ideia, né? Você embiludou que você não precisa ir depois do treino. Você escuta em casa. Ah, então, muito bacana. Ô, Sanches, como é que você começou a treinar? Puta, mano, foi muito sem querer. Eu sempre gostei, sempre tive vontade de treinar, mas eu imaginava que no Brasil nem tivesse quem doce. Nem sonhava que tinha mais de um lugar, inclusive. Você já conhecia? Eu já conhecia, mas eu não tinha ideia que aqui no Brasil era possível treinar. Mas isso desde quando? Você era pequeno? Ah, desde adolescente eu já achava bacana. De adolescente eu já tinha vontade de fazer, porque eu já tinha feito judô, eu já tinha feito karatê. Então, eu sempre tive vontade de fazer uma arte marcial com espada, né? Mas você tinha alguma referência pra espada? Coisas orientais? Ah, tinha a referência do meu sensei de karatê que a esposa dele treinava ou ela tinha treinado não me lembro direito mas não treinava mais. Então, não tinha assim ah, vai em tal lugar que ali tem um dojo vai em tal lugar que ali você vai aprender. Não tinha. Então, eu fiquei achando que no Brasil não tinha. Pô, então você tem um chavito também. você começou fazendo karatê, judô. Isso. Aí, um dia eu comentei com um amigo e falei, puta tinha vontade de fazer aí expliquei mais ou menos porque ele não sabia, né? Não adiantava falar kendô que ele não sabia. Aí eu falei, pô é um negócio que a pessoa usa armadura e acerta com uma espada de bambu, não sei o que. E comentei com ele e passou. Depois de uns seis meses que eu tinha comentado com ele ele me ligou numa sexta-feira falou que tinha um amigo que treinava isso aqui e que era da minha casa e aí falou, meu vamos assistir um treino. Aí a gente foi na sexta mesmo nessa época o band só treinava de sexta e sábado eu fui, conversei com a Rita assisti o treino e no sábado eu já comecei a fazer. Pô, e no dia seguinte você já foi treinar? Já comecei a treinar no dia seguinte já de tanta vontade que eu tinha de treinar. Faz tempo que você começou? Dez? Não, acho que uns doze anos. Doze? Não, onze, onze. 2004, 2005? Por aí. Pô, então foi depois do filme do Último Samurai. Não, não foi antes. Eu comecei a treinar. Quando saiu o filme do Último Samurai eu era Shoshincha ainda. Você ficou muito tempo de Shoshincha? Eu fiquei, por conta da falta de dinheiro fiquei mais de um ano de Shoshincha porque eu não tinha dinheiro pra comprar um bogo e não tinha nenhum bogo que me servia. Porque só tinha o bogo do Tadahito pra usar e parecia que eu tava de top do, sabe? Tipo... Aí eu usava de vez em nunca assim, só pra não perder muito dos outros. Eu e o Shimada nós ficamos mais de um ano quase um ano e meio de Shoshincha porque a gente tava sem grana pra comprar um bogo e aí a gente ficou foi ficando de Shoshincha até dar certo de arranjar uma graninha. Começou antes ou depois do Shimada? Eu comecei acho que uma semana antes do Shimada uma coisa assim. Que legal, meu. Ah, Douglas você lembra do Sanches nos treinos? Quando você era Shoshincha? Não, ele tinha parado nessa época. Não foi? É, desses 11 anos que eu treino eu fiquei 4 anos quase 5 sem treinar, né? Depois que o Takahashi sensei faleceu eu acabei dando uma afastada. Eu voltei fim de 2014 pra 2015. Pô, isso é verdade. Quando eu entrei era o que? 2013? 13, 14? Eu te vi assim às vezes aqui e ali você não tinha não tava vindo com tanta frequência, né? É. Ah, então eu lembro de ter visto eles o Sanches em festa mesmo e em alguns treinos do ano. Então eu não não cheguei a conhecer quando eu era Shoshincha. Da sua época tinha você e o Shimada tinha mais gente? Ó, na minha época quando eu era Shoshincha ah, dessa época de Shoshincha só ficou o Shimada eu e o Shimada o resto já todo mundo sumiu. Mas quem tava bem no comecinho também era o Ioneda o Edu o Guigitinho quem mais? O Setsu o Shinji tava todo mundo era todo mundo o Shodan Ikio era todo mundo bem iniciante assim ainda. Nossa, não imagino isso cara. Eu acho que eles eram Shodan nessa época. Caramba. É. Olha, eu cheguei a participar de equipe a equipe eu sendo mais tosquinho de longe, né? Obviamente a equipe sendo o Ioneda o Edu o Guigito o Shinji e eu e eu e às vezes variava o Guigito pelo Setsu e eu às vezes de primeira reserva vixi entrei várias roubadas dessa aí faltava um e entrava só me lasquei nisso aí. Tu lembra do primeiro campeonato? Lembro primeiro campeonato que eu participei os caras já me colocaram de Taisho da equipe porque eu não lembro quem que não pôde ir e eu peguei logo de cara o o Wade aí eu não sei como eu ganhei dele eu era meu tosco de tudo eu era Shoshincha não eu era Ikio não Ikio ou Shodan eu acho que era Ikio ainda eu ganhei dele aí pela nossa equipe empatou aí no desempate eles selecionaram o Wade de novo e a nossa equipe selecionou o Setsu aí o Setsu foi ganhou e a gente despachou o Bunkio dessa vez mas foi muita sorte mas foi logo na primeira luta? não logo primeiro campeonato que eu tinha participado eu fiz o individual de manhã aí eu fiz umas quatro lutas aí perdi aí meu equipe eles tinham me colocado só por colocar tipo como primeiro reserva e no fim acabou precisando aí meu eu entrei nessa roubada aí mas o meu santo foi forte nesse dia e você chegou a ganhar alguma coisa? a gente ficou em segundo lugar foi em Suzano esse campeonato aí a gente acabou ficando em segundo lugar que legal foi bem legal outra vez de equipe assim também no primeiro campeonato da ABK que eu tava lá que a gente fez depois de muitos anos que não se fazia a gente acabou ficando em primeiro lugar eu também participei da equipe foi bem legal eu tive algumas alegrias nessas equipes aí mas era que só tinha a fera Ione, Dedu, Shinde o Tosquinho lá era eu que ia junto com a maré dos caras mas era muito legal o cara que ia dar um volume ali era pra completar não tem quem pôr põe o Sanches aí que pelo menos ele era bacana é um cara grande a gente dá uma risada com ele põe ele aí vai pra animar a equipe pô, se os kendocas tivessem um card assim, né uma carta esse aqui tem level tal defesa ataque tal eu diria assim que o Sanches tem a melhor defesa o cara segura os ataques porque quando eu luto com você é difícil acertar um golpe ainda bem, né estamos tentando evitar ao máximo tomar, né é claro ô Douglas o que você acha? eu acho defesa boa também e se quiser ser atropelador também pode que também rola é que eu tenho dó um pouco de atropelar uma vez eu atropelei uma menininha no campeonato que o juiz queria me dar até o como é que é o esqueci o nome dele é um brasileiro ele queria me dar rançoco mas eu fiquei parado a menina veio bateu em mim e voou nossa eu não dei nenhum passo pra frente ela veio bateu em mim não acertou foi no Tayatari só que tadinha, né a menina devia pesar sei lá 40 quilos bateu voou 2 metros pra trás caiu rolou deu uma pirueta mortal de contas e meu falou, né ô, mas quanto é que você mede? 1,85 é bem grandinho, né pra né, a menina devia ter 1,85 faz a conta quanto ela tinha? devia ter 1,55 acho que eu fui bonzinho, né menos de 1,55 talvez porque ela ainda era adolescente também pra facilitar você é meio forte, né quanto é que você pesa aí? nessa época eu devia estar pesando 1,115 fazia academia eu não tava tão gordinho que nem eu tava agora mas eu tava mais forte então, meu tava destruindo no supino tava, nessa época eu fazia um supino bizarro você lembra quanto chegava aí? eu cheguei a fazer com 152 quilos 70 de cada lado e 12 da barra mas aí fazia tipo 4 repetições explodindo já é um trem de força, né então é era pra ficar monstro, né você agachava também fazia deadlift ah, não nessa época aí não tinha essas coisas era supino supino invertido supino inclinado ah, como é que é inclinado nem lembro mais não tinha essas coisas supino declinado é, mano é supino supino com gente sentada na barra eu não sei imaginar mas era foi foda aí o juiz quis me dar rançou o principal lá e os outros dois falaram não, meu você tá louco o cara nem se mexeu você quer dar falta pro cara aí não rolou aí o cara fez gog conversou com os caras e voltou e não aconteceu nada mas também não perdeu da menininha, né não, eu preguei a menina no chão tadinha, né o man que vem da estratosfera parecia que eu tava me pregando rebite na obra mas você não participa mais, né ah, não eu não tenho mais esse ímpeto de levantar às quatro da manhã de domingo e ficar o dia inteiro eu tô velho pra isso aí já quatro horas da manhã para com isso, meu não, pra mim não dá mais essa vida de campeonato de ir pra puta que pariu e fazer comboio e se perder no meio do caminho e quebrar o carro no meio do caminho igual estimada já foi minha época de fazer essas coisas, já mas tu lembra qual que foi teu último? vixe, meu último? é nossa aí fudeu, hein pode falar palavrão, né? pode falar pode pode falar que bom mano, não lembro qual que foi o último puta, deve ter sido logo um pouco antes do primeiro do mundial no Brasil foi em 2008 2009 quando foi o mundial do Brasil? eu acho que foi 2008, acho foi em São Bernardo aí eu fui ajudei na quadra, né todo mundo se mobilizou galera também todo mundo e aí qual foi a impressão? você viu os japoneses lutando viu? não deu pra ver muita coisa porque na minha quadra não veio nenhum japonês, né? veio aqueles leste europeu veio uns caras que você olhava e você falava mano pelo amor de Deus coitadinho como diz Takahashi, né? esse aí coitadinho não sabe o que faz mas foi legal assim foi bacana ver participar, né? se sentir parte daquilo foi bem legal o Brasil ficou em que posição nesse mundial? o Brasil ficou em quarto se não me engano lutou com os Estados Unidos, né? lutou com os Estados Unidos e mano aí não deu, né? os Estados Unidos estavam muito fortes eles tinham um gordinho lá que o cara era sensacional um japonês gordinho baixinho que era eu não lembro o nome do cara mas o cara lutava muito é, eu tava vendo esses dias uma luta foi do Kenji contra o Young gordinho acho que é o Young acho que é isso aí mesmo parece que esse mundial foi o último dele parece que ele ia se aposentar eu vi um negócio assim mas pelo jeito não se aposentou, né? acho que não tem uma dupla na verdade são irmãos, né? tem uma dupla de irmãos Young, não é? então, um deles lutou com o Yaneda, não foi? que deu com o T? mas será que é o mesmo Young desse mundial do Brasil? é, aí fica um mistério é, porque aí fudeu, né? quem é que vai saber? era gordinho, né? esse que veio pro mundial do Brasil ele era gordinho baixinho acho que são todos gordinhos, cara Estados Unidos, né, cara? não tem como é, muita panqueca com bacon uma Coca-Cola aí ô, delícia segundo Shimada o Young é o gordo mais rápido do Kendo então será que a gente põe aí o vídeo do do Yaneda contra o Young no post? ah, põe é legal, né? sempre bom rever ah, eu também acho já tá na net mesmo já tá no YouTube um dia a gente um dia a gente chamou o Yaneda aqui e a gente conversa sobre essa luta aí ah, ia ser legal, hein? pô é, ele falou que ele deu o cutê com uma mão só, né? é, tava de Tchudan assim levantou a espada e deu um katate um golpe com uma mão só, né? o cutê do Yaneda pum fudido quando eu era xoxinxa que eu fiquei mais de um ano começou logo depois do filme lá do Último Samurai entrou um monte de moleque novo doze treze acho que me deu uma motivada a molecada começou a procurar aí tinha uns moleque até assim empenhado, né? mas logo que colocou o Bogo passou uns dois meses assim de treino uns quatro cinco treinos de Bogo não voltou mais nenhum cara, eu queria saber como é que essa molecada achou o ABK porque meu, era muito difícil ficar sabendo de quem do e aonde treinava assim mesmo na internet não aparecia se não me engano no site do E-Bogo tinha aqui no Brasil uma referência das academias aqui no Brasil tinha o contato do Tadarito e o endereço lá do Band nossa nossa pois é dessa eu não sabia achar o nosso podcast vai ser muito mais fácil hoje em dia, né? você tá lá percorrendo tudo você tem que entrar no site da E-Bogo ir lá num linkzinho uma sessão pra achar um contato eu não lembro se era na verdade assim eu não lembro se era no site do E-Bogo eu lembro que tinha algum site tinha todos os links das academias do Brasil agora eu não lembro se era no E-Bogo se era na Federação Paulista era difícil mas dava mas assim quando você escrevia quem do só quem do não aparecia ah, então eu não sei porque quando eu cheguei no quem do eu não procurei via internet até 2011 pelo menos foi quando eu comecei puta, era bem difícil de achar, hein? aquela coisa vocês já pesquisaram pra comprar alguma coisa na internet? qualquer coisa? é, qualquer coisa já daí vocês compram, né? sei lá, eu comprei um celular passa dois, três anos você não sabe mais qual que é o celular do momento ou o produto que você tava procurando teve atualizações é aquilo você comprou e tá de boa você não vai ficar pesquisando mais sobre, né? você entrou no quem do e é isso assim, mas porque eu vejo os outros dojos assim eu não tenho vontade de treinar em outro lugar já treinei em alguns outros e, meu acho que o Band é o lugar que eu me sinto à vontade com o pessoal do jeito que eu gosto assim, o pessoal que é bacana é bem unido então, meu não teria porquê procurar outro lugar pra treinar então você treinou em outros lugares? ah, eu fui quando eu já treinava pelo Band eu fui fazer alguns treinos em outros dojos, né? eu cheguei fui no Bunquio mas, sim é legal é bacana mas eu não trocaria o Band por outro dojo o que você achava do Seibucan? do Seibucan eu achei bem legal fui bem recebido eu fui com o Cícero não sei se vocês chegaram a conhecer o Cícero não, não conheço ele era do Band mas ele tinha um relacionamento muito bom com o pessoal de lá acho que eu fui umas duas, três vezes eu tinha um pouco de medo de acertar o Sinai na lâmpada que o teto é um pouco baixo porque é a casa do pessoal lá, né? é verdade, verdade então eu tinha um pouco de medo de levantar o Sinai e arregaçar com uma lâmpada mas era bacana eu já treinei no Bunquio eu nunca fui treinar eu já vi treinos ah não, não, não um dia eu fui no Bunquio mas não era treino normal nem nada tava lá de penetra sei lá então, era mesmo que um treino da seleção aí eles lá estavam selecionando eram pra fazer trios aí ficou eu o Vitor Taranto e o Shimada juntos, né? porque vai colocar com os caras bons pra treinar não, deixa esses caras treinar juntos foi a única vez lá que eu treinei ah, o Vitinho o Vitinho era da minha época também mas ele começou antes ou depois? ele começou um pouco antes aí ele bombou no Ikio por incrível que pareça aí ele ficou parado um tempo aí quando eu tava de xoxinxa ele voltou pra tentar fazer o Ikio de novo mas também é da minha época o Vitor eu sei que já ouvi o nosso programa ah, ele é uma lenda, né? ele é uma lenda ele é uma lenda podia, ia ser engraçado se ele fosse uma carta ele seria lendário ah, com certeza ele é sandana é, diz a lenda, né? tirou esse sandana lá na Austrália achou no pacotinho do Cheats não, brincadeira, Vitor é isso eu não vou pôr mas pode pôr pode pôr vai ser engraçado pode pôr ele sabe que usou com ele mas ele pode entrar no nosso site e responder essa pergunta boa ou põe uma enquete você acha que o Vitor é Sandan ou Yondan? aí tem lá Ikio Ikio nenhuma das anteriores fica aí pro nosso programador aí do site boa o Douglas o velho opa vou colocar a enquete lá podcast já é pouca gente que ouve, né? aí uma minoria que é podcast mas outra minoria que é kendo uixi qual é o universo dos kendokas que escutam podcast? mínimo é o universo de pessoas que ouvem podcast já é pequeno pois é vocês, por exemplo ouvem podcast com regularidade comecei a ouvir depois que você indicou é, eu assumidamente ouço não, é o primeiro podcast que eu escuto é esse pô, que honra que honra, hein? aí sim, hein? aí sim, hein? ô o Edu apareceu aqui opa vou dar uma chamada alô alô, eu tô ouvindo também ô, o Daniel tá aqui peraí quem que tá aqui quem que é é o monitor monitor meu garoto Daniels monitor e o Doug e aí Doug vem tudo jóia a gente tá falando de podcast né então esse é o primeiro podcast que o Sanches ouve o Douglas já tinha ouvido alguns e eu tinha passado a gente tá falando do tamanho do universo de podcast chique de kendo terminou aí o assunto pegar pouquíssimas pessoas mas eu eu tenho vontade que as pessoas comecem a escutar mais e como é de kendo as pessoas que praticam kendo procurem sobre e escutem então mas esse esse podcast que a gente tá fazendo assim ali sei lá se alguém procura no google alguma coisa assim eu não sei como que é o meio dos podcasts a pessoa acha ou não sei lá se eu dou uma gulgada podcast quem do alguma coisa assim a pessoa acha porque eu não sei do quanto tá na moda esse negócio também você que é o monitor se a pessoa googlar ela vai se dar uma procurada porque o nosso site é pequenininho ainda não tem muitos outros sites referenciando a gente ela vai achar o nosso site e através do site achar os programas e ela pode procurar no iTunes no iTunes Store estamos no iTunes Store estamos lá entendi e quem geralmente tuta podcast geralmente ela usa algum programa no celular daí ela pode procurar pelo motor de busca da iTunes Store achar a gente aí cria uma espécie de feed você atualiza lá o seu programinha e vê tem episódio novo lançaram episódios novos no iTunes se você digitar quem do a gente aparece mas e sei lá no YouTube esse tipo de canal assim não dá pra colocar também a gente poderia colocar o áudio mas aí no YouTube colocar só o áudio eu acho que é meio foda acaba não assistindo porque às vezes um áudio passando sei lá umas figuras de quem do aí o cara fica sei lá se quiser escutar ele vai escutando aí por exemplo faz um canal no YouTube e disponibiliza o som como podcast entendeu aí é profício e aí vai saber é porque até interessante esse negócio que eu falei todo você baixa um programa assina um feed acha no seu celular isso é difícil explicar pra galera leva um tempo pra você entender o YouTube é mais fácil você manda o cara se inscrever no canal e já era né é o cara tá lá no escritório tá trabalhando e dá o play e fica escutando ouve o programa exato é que YouTube não tem erro né meu enfim e aí qual que é o qual que é o assunto aí do de quem do eu tava relembrando de quando eu era xoxinxa que acho que vocês eram xodã das roubadas de equipe que eu participei com vocês que roubada Dennis que roubada o primeiro campeonato que eu fui vocês me enfiaram na equipe pra pegar o Wade eu era mó bananão goiabão é e você salvou a equipe não sei se você lembra deu sorte né que sorte a nossa estratégia pra você Doug Candy quem estiver escutando sei lá foi assim o Wade ele na época era um cara bem tipo forte né o da equipe do Bunkyo ele era meio grandão assim e tal né e aí a gente e ele era uma pessoa que a gente olhava e falava nossa é difícil de ganhar né então a gente tinha que tomar cuidado quem que ia lutar com ele e aí nessa época a equipe era se não me engano era eu o Adrian Shin de Setsu e sempre era o Daniels ou o meu irmão que ia né o quinto elemento e nesse dia foi o Daniels ele tava aí ele acho que ele foi de Taishou né foi Taishou foi Taishou isso mesmo ó tá lembrando bem é garoto aí lutou contra o Wade aí empatou né a gente falando segura o Wade segura o Wade aí empatou e aí foi pro desempate né não foi alguma coisa assim aí eu ganhei dele aí foi o Setsu com ele pro desempate o Setsu ganhou e a gente acabou ficando inseguindo esse campeonato aí é foi animal nossa aí então você aí nossa é totalmente não esperado né que você tinha pouca experiência lá com a equipe o Wade tipo promessa do Brasil né aí aí foi aí você foi lá e ganhou dele foi bem louco essas histórias que a gente tem da equipe foi animal mano eu nunca tinha dado mais apostas nenhum primeiro campeonato que eu tava indo primeira vez que eu ia participar da equipe aí o Duduzinho veio me dar umas dicas né aí ele falou assim tá vendo esse cara aí você vai lutar com ele ué meu esse cara aí ele é cheio de querer arrasar os outros pra fora da quadra então meu dá um sacerdido nele e joga ele do outro lado da quadra entendeu que é pra ele ver que é bom ele demorou ele ficou com sangue sangue nos olhos ele mandou entrar com sangue nos olhos ele não queria nem que eu acertasse nenhum golpe ele queria que eu desse umas porradas e jogasse ele longe da quadra você vê como o meu kendo era bom ó o que que você vai fazer de melhor você empurra o cara pra fora hein nada a vida não é assim atropela confiança total em você ó passa por cima pô mas apesar disso né que você fala de confiança não sei o que você era o taishou da equipe hein meu olha como você era o primeiro relevo olha como você você reclama aí taishou da equipe bruto confiança contra o boom kyo da época que era o melhor é verdade edu como é que você começou a treinar kendo como é que você descobriu a curiosidade de todo mundo eu já devo ter contado pra uns 400 mil pessoas mentira pessoalmente agora você tem que contar pra internet é pois é o nível vai ser expandido agora não credo enfim é tudo começou quando tava um dia uma tarde sei lá solarada aí o meu irmão ele conhecia a gente estudou no liceu paster né aí ele conhecia do colégio um cara que chamava Kendi ele era sobrinho do Yamada sensei e aí ele falou era amigo né de escola e tal e convidou meu irmão ah vamos eu tô treinando e tal né vamos lá assistir não sei o que é mó legal aí eu ele foi lá né tipo tava eu tava em casa minha mãe falou assim ah por que você não vai junto molecão né disse que eu tinha sei lá 14 anos aí por que você não vai junto eu falei ah beleza eu vou aí nesse dia a gente foi lá aí assistiu né a gente gostou o Tadarito que puxava o treino de roxincha então era um treino bem animado assim né e nessa época era um pouco diferente assim tipo o treino ele ele não começava com aquecimento mesmo assim tipo o que a gente faz a rodinha a gente já começava na violência lá tipo fazendo suburi suriashi então tipo você não tinha aquecimento aí depois que fazia aquecimento depois começava o treino de bogo entendeu acabava o aquecimento já ia logo o treino de bogo e eu separava o xoxincha então tipo você tinha um comecinho do treino que era só de xoxincha assim era mó legal e aí eu gostei pra caramba meu irmão também aí no outro a gente falou ah vamos começar a gente tá afim né só que meu pai falou ah e o dinheiro quanto custa aí na época era 20 reais por mês que eu lembro muito bem nossa 20 reais eu lembro disso exato era 20 reais e só tinha de sexta e sábado aí a gente falou aí meu pai falou ah beleza vocês podem começar e aí a gente pegou uma espada emprestada a espada a chinai emprestada do Tadarito e aí o Tadarito emprestava e a gente começou foi lá e no primeiro dia foi eu e meus dois irmãos aí um irmão não gostou nunca mais voltou e aí ficou eu e o Guiguito treinando aí a gente começou junto ia sempre nos treinos aí quando a gente não tinha dinheiro pra nada aí a gente foi fazendo comprando as coisas usadas do Fernando esse Fernando aí que vocês estão imaginando um velho um velho monstrone aí a gente comprou as roupas alguma Kikogi Rakama aí depois a gente foi lá comprou um Bogo ele comprou um Bogo e a gente revisava um dia meu irmão usava um dia eu usava por aí ia até que a gente conseguiu ter dinheiro pra comprar e continuar fazendo você chegou a ficar você lembra quanto tempo de Xoxinxa? ah eu lembro que nessa época era acho que era seis meses de Xoxinxa fiquei é que na verdade assim era um pouco diferente porque assim como eu ficava revisando o Bogo lá com o meu irmão a gente acabava ficando um pouco mais a gente ficou sei lá uns quatro meses a gente tinha um Bogo já pra dividir só que até a gente ter um pra um ou pra outro a gente ficava ficou mais uns dois três meses aí eu lembro que na época o Ebi Hara Sensei emprestou o dele pro meu irmão e aí Ebi Hara Sensei ficou um tempinho sem treinar e aí a gente ficou com dois Bogos a gente revezava um dia usava um velho outro dia usava o Ebi Hara Sensei até que a gente sei lá se não me engano acho que depois o pai do Adrian emprestou um aí chegou um momento que é algum momento da vida que a gente comprou efetivamente aí cada um por si eu lembro que você já contou que vocês levavam o Bogo numa sacola preta sacola preta é o jeito bonito de falar era uma sacola de lixo mesmo a gente não tinha nem onde carregar o Bogo a gente ficava carregando no sacolão preto de lixo de 10 litros e mandar uma bala pô mó humildade isso aí é meu aqui nasceu na humildade quem dou quem dou raiz quem dou raiz quem dou de moleque é exatamente e você lembra do primeiro campeonato você participou o primeiro campeonato que foi na verdade foi de Xoxincha acho que eu tinha uma semana e meia de treino foi lá no uma semana e meia caramba como assim coisa do Tadarito chegava não vocês podem ir vamos lá aí a gente foi eu lembro da filinha a gente participou lá na filinha só tava meu irmão de roupa normal a gente não tinha nem Kekogu nem Rakamá e todo mundo a filinha a gente conhece hoje então todo mundo tinha Kekogu e Rakamá menos a gente aí a gente participou lá de Xoxincha dois Kekogu bate dois main dois Kotei e acabou né aí meu irmão perdeu na primeira acho que eu ganhei uma WO mais uma e depois eu perdi né então todo mundo falou ainda nossa foi bem hein meu um WO e mais um tipo uma semana eu não sabia fazer Kekogu é rapaz aí eu não sabia uma semana de treino pois é ah mas aí falaram assim ah meu é assim quatro pra lá cinco pra lá e vambora mas aí eu acho eu não lembro do meu adversário devia aquela aquela beleza né um cara de uma semana eu perdi o cara tinha três dias acho que era aquele aleijadinho não era que fazia eu lembro desse campeonato foi bem legal porque o Yamada Sensei ele era presidente da confederação brasileira de Kendo naquele momento e aí ele e ele lembra do discurso dele que meus pais né tipo nossa meus filhos estão treinando primeira vez que eles treinam alguma coisa e tal e aí ele e ele falou assim um discurso do Yamada Sensei foi que pô meu vocês sabem né tem um monte de criança participando ele falou assim vocês quando vocês tem que fazer Kendo vocês tem que fechar o cu assim cara pois é e aí meus pais escutaram tem que fechar o cu não sei se você lembra Denis dessa história ah mas quando você era jovem eu não tinha entrada ainda mas eu acho que a gente já contou 100 mil vezes lá na Maré essa história enfim aí meus pais escutaram e falaram o que tá acontecendo aqui aí foram embora aonde eu vou colocar meus filhos pois é pois é e ele falou porque acho que é sei lá fazer força no Tandem manja aí tipo eu lembro que ele falava disso aí força o Tandem força tudo e fecha o cu entendeu qual foi a reação da galera velho ah eu não lembro direito cara só sei que eu fiz assim nossa o que você tá falando eu entendi direito até olhei pro meu irmão eu entendi pelo direito aí meu irmão também olhou com uma cara assim não sei se é isso sei lá eu só lembro de flashes assim não lembro 100% do negócio faz quantos anos faz 15 anos atrás cara genial enfim vocês lembram vocês lembram como é que foi o primeiro dia de Bogo primeiro dia mas assim o Bogo emprestado ou o Bogo o seu Bogo primeiro dia eu lembro o meu primeiro dia de Bogo foi com o Bogo do Tadarito que ficou tipo top do aí tinha um pessoal que fazia meio a contragosto tinha o Tiraí fazia e não gostava tinha o Pedro nossa aí era só eu colocar o Bogo do Tadarito que era um minuto e tinha tinha treino de dor com esses caras e eu sempre pegava esse cara nossa eu saia com as lagriminhas rolando dentro do Bogo o Pedro era o Pedro que batia uns do bizarra era tipo o Lenhador brother nossa meu Lenhador homens da floresta nossa ele era nossa essas histórias aí do passado mano são tensas eu lembro eu lembro eu lembro de um flash do acho que foi assim primeiro logo no comecinho do meu treino de bogo que eu tava morto descansado não conseguia respirar direito aí aí eu tirei o man assim aí quando eu tirei no que eu tirei eu tomei uma uma finalizada na cabeça que pegou foi tão forte que pegou na minha cabeça dobrou até a orelha aí eu fiquei tonto olhei o que tinha acontecido assim aí eu olhei o Takashi Sensei bravo pra mim e falou nunca mais tira o bogo no meio do treino aí eu pus rapidinho e voltei pro treino e nunca mais tirei treino de edição você dormiu de bogo aquele dia bem por aí mas você contando assim pra uma galera que tá ouvindo agora vai pensar caramba esse negócio é loucura se eu tomar porra na cabeça vai embora do seu lugar o que passou na sua cabeça pra continuar lá mas é que assim acho que não é não é o que passou na cabeça é porque eu tinha sempre que não ia ser fácil sei lá alguma coisa assim então eu não tava esperando lá facilidade ou que facilitassem pra mim ou que seria uma coisa tranquila eu queria ficar bom então pra mim aquilo o treino ia acontecer de qualquer jeito e eu ia fazer de tudo pra continuar se veio uma porrada na minha cabeça é porque eu tava fazendo errado não tava pensando assim nossa isso tá ficando desagradável pra mim era muito pelo contrário quanto mais eu via eu dava mais valor entendeu olha como é importante olha como as pessoas se dedicam olha como eu tô tirando o bogo mas todo mundo aqui tá deixando tirar então eu ficava isso me incentivava não prejudicava eu não ficava pensando nossa que desagradável a pessoa chega e fica falando brigando gritando entendeu é um pouco nesse sentido que eu tinha na cabeça que é uma ideia um mindset meio contrário contrário a todo mundo as pessoas querem mais facilidade não querem ficar passando por dificuldade elas querem ficar de boa depende um pouco do que você tá procurando quando você entra no kendo se você realmente tá procurando facilidade talvez um passatempo acho que é mais fácil procurar uma academia sei lá vai correr na rua kendo kendo é exatamente essa diferença entre você no esporte e uma arte marcial ligada sei lá ao buchidô budô é que você tem que pensar um pouco entender um pouco a cultura entender por que as pessoas estão brigando entender o por que de cada coisa os mínimos detalhes e isso tem que dar valor entendeu você tem que entender que isso que faz a diferença entre a vida boa e o que te ensina sobre a vida alguma coisa nesse sentido você acha que hoje as pessoas estão dispostas a isso hoje em dia é eu sinceramente assim quando eu vejo sei lá mudar tipo raciocínio assim no trabalho né você vê que tem poucas pessoas hoje em dia eu vejo no trabalho poucas pessoas que realmente estão dispostas a fazer sabe dão valor e estão dispostas a se matar pra conseguir crescer de vida entendeu eu vejo muito mais gente entra aí assim ah nossa você tem que trabalhar até tarde nossa tem que fazer isso nossa tem que estudar nossa tem que fazer sei lá estudar inglês aí isso dificulta você sabe a pessoa só sabe ver o caminho só vê dificuldade e sai tenta sempre procura sei lá começar do topo alguma coisa nesse sentido assim que é muito parecido com o kendô sabe tipo acho que as pessoas muitas pessoas entram procurando um hobby procurando só um passatempo procurando sei lá contar pro amigo que tá fazendo entendeu e tá pensando um pouco em você mesmo e tem que pensar o quanto aquilo realmente te faz bem e por que te faz bem mas assim eu sou a favor também da sinceridade com você mesmo se você não tá procurando isso não adianta você ficar insistindo né é melhor você fazer alguma coisa que te faça bem mesmo agora se você tiver afim encostar e quiser se sei lá se dedicar tem que saber que nem tudo na vida vai ser fácil né então vai muito do seu objetivo ah então eu acho que o kendô ele não é um lugar assim pra pessoa que gosta de moleza porque é tudo difícil no primeiro treino você já enche a mão de bolha o pé de bolha o equipamento é caro os caras acertam fora do lugar machuca então o pessoal que fica mesmo normalmente não é o pessoal encostado né os encostados é meio que seleção natural assim já um dois três treinos já começa pelo caminho é bem que a gente vê mesmo o nível de desistência é bastante alto pois é nem tem a gente nem tem muito xoxinxa ultimamente né desde a época que eu era xoxinxa assim o número vem diminuindo bastante você vê sempre os mesmos o pessoal que gosta muito ou que já treinou em outro lugar que nem vocês aí acaba procurando um dojo mais sério ou porque a família insiste aí quando o cara tem um pouco de opinião que ele pode mandar na vida dele ele já também não vai mais mas fica sempre aquele pessoal que gosta mesmo assim o pessoal que é mais na modinha não dura muito vocês comentaram aqui quem deu é difícil tem essas dificuldades e vocês passaram por dificuldades mas vocês já tinham uma cabeça pra vencer essas coisas antes de treinar ou durante ou tendo vocês começaram a absorver vendo tudo isso ou uma combinação das duas coisas não sei acho que foi passando quando você começa a conhecer e você gosta de verdade você vê se você gosta mesmo você vai apurar as coisas entendeu sei lá pensa no relacionamento o relacionamento o cara gosta da pessoa ele aguenta segura o máximo possível agora se o cara não gosta qualquer coisinha vai ser motivo sei lá dele terminar esse relacionamento entendeu agora é um pouco estamos falando aqui com um cara então compromissado eu sou o cara mais sério do mundo é pra casar sou eu ele vai aturar você até onde não der pode ter chulé pode ter mawai pode ter uma chata do mundo quem quiser te achar no Tinder como é que você tá lá cara que isso você que tá escutando isso agora rapaz bom emprego bom emprego mas quem do é ó procura ele lá no Tinder sabe tem mais qual que era a pergunta fala Daniel manda bala qual que era qual que era a pergunta mesmo boa Daniel que ainda é difícil né então ah não então de aguentar as dificuldades e tal assim no meu caso eu já gostava muito né mesmo de não tendo assim contato com ninguém que fazia só que uma coisa que me ajudou muito assim quando eu cheguei era ver o Takahashi sensei fazendo e as coisas que ele falava pra gente ele falava assim ah quando você tá de bogo e o adversário acerta não dói você sente gostoso mesmo que o cara te acerta e aí você começava a reparar assim e era isso aí mesmo o cara te acertava um cote acertava um main puta mesmo que deixava roxo não ficava machucado eu não sei explicar não sei se o Edu também tinha isso daí com certeza ele viu o Takahashi sensei falar isso aí diversas vezes é então o Takahashi sensei era muito foda né é um exemplo aí por tudo que ele explicava durante o treino quanto que ele levava a sério acho que acho que você vê uma pessoa assim que levava o Kendo daquele jeito né pra vida toda já era uma inspiração assim você falar nossa se eu conseguir me dedicar um oitavo do que ele se dedica acho que já tá muito bom mas realmente ele ensinava uns negócios tipo isso assim que não quando dá vontade de sei lá talvez de apanhar até um pouco de vez em quando só pra falar nossa né que meio animal desse cara ou sei lá nossa que tesão que eu tomei alguma coisa assim né tipo não importa se tá doendo ou se não tá doendo quanto que seja correto assim né tipo honesto humilde vocês que que conviveram com o Takahashi como é que era fazer Keiko com ele nossa cara era muito louco era um Kendo verdade assim ó se você acertasse um golpe nele ele passava o pé em você tipo meu era como se fosse uma luta mesmo não era quase Kendo né era uma coisa meio samurai mesmo ele era ele falava sempre que era vida ou morte ali então se se ele tava lá na frente com uma espada apontando pra você meu era pra matar entendeu dependente se a gente tava usando Shinai e Bogu era pra ele era sei lá um Japão feudal lá e ele tava louco pra te matar e aí ele acertava e aí ele inclusive limpava Katana lembra ele fazia tiburi como se ele tivesse cortado suas tripas fora mesmo era animal só que aí a gente tomava a gente falava vixe agora vamos mais uma era animal era kendo de vida ou morte assim nossa demais animal totalmente diferente isso lembra o seminário com o Roberto Kishikawa é que ele ele mencionou assim né que depois que a gente escolhe dar um golpe tá dado nessa linha vida ou morte só que o bom de treinar kendo é que a gente treina com espada de bambu proteção a gente não vai morrer então a gente sempre pode tá tentando melhorar e melhorar mas com esse sentimento vida ou morte dá tudo assim no golpe exatamente quando vocês começaram a evoluir de aumentar o dan e melhorar tecnicamente continuava difícil treinar com o Takahashi sensei continuava sendo uma surpresa ah era né não tinha como comparar a gente tinha sei lá no meu caso quando eu comecei a colocar bogo eu tinha um ano de treino sei lá um ano e meio não me lembro zero tempo de experiência de bogo o Takahashi sensei tinha sei lá 30 anos de bogo mesmo que você vai passando a experiência que eles têm é outra quando você acha que você tá rápido ele tá te vendo em câmera lente ele já pensou o que você vai fazer o que ele vai fazer e o que ele vai jantar antes de fazer o contra golpe dele eu acho que assim o que que mais importava ali era a técnica né técnica e a vontade que ele tinha então por exemplo mesmo você sabendo que fisicamente você era mais rápido de vez em quando ele tinha uma técnica bem apurada assim então ele conseguia meio que saber o que você tava querendo e já pensava tinha um pensamento muito rápido assim pra sei lá um contra golpe alguma coisa assim falou em surpresa assim né Dog não é surpresa que cada luta era uma luta de vida ou morte entendeu então você podia até ser mais forte do que você era sei lá um ano atrás mas continuava sendo uma luta de vida ou morte e acho que esse que era o maior diferencial com ele assim se você entrasse nessa pilha que é o que todo mundo entrava quando eu tava com ele você não não tem o que você falar assim ó eu sou melhor ou mais graduado até porque ele era top né graduação técnica e tal então você não chegava nesse nível e você falava assim nossa como que vai ser agora né então era toda vez era animal que dan que ele era ele era sexto morreu com sexto dano ele tentou o último exame dele ele tentou na nadar e não conseguiu foi no mesmo exame que o someia você prestou e passou na nadar o Takahashi ele tinha um diferencial que quando eu comecei a treinar ele como o treino era só de sexta e sábado de sábado quando eu terminava o treino ele ficava treinando iai sozinho não tinha nenhum discípulo nessa época então era meu era sensacional ele era de outro mundo ele era foda daí ele começou a dar aulas de iai na verdade não ele treinava sozinho aí eu tinha uns três meses de xoxinx assim aí eu no fim do treino fiquei vendo ele treinar aí eu cheguei no Tadarito filha da puta falei nossa Tadar que animal isso aí né meu que que é isso aí ele falou é iaidô eu falei caralho que legal e pode treinar isso aí aí ele falou pode você tem katana? como sempre né pode faz tudo aí tem um treino ah vai pro campeonato pode ir põe o bogo aí vai é tipo isso aí ele falou pode você tem katana? eu falei tenho sábado que vem é só você trazer então sensacional aí vai sábado seguinte cheguei eu todo pimpão né com meu katanas de brinquedo aí terminou o treino eu fui lá no Takahashi falei pro Tadarito ele falou eu trouxe ele falou então vai lá e conversa com o Takahashi acho que ele queria ver eu tomar umas pauladas né sei lá aí o Takahashi sensei tava guardando as coisas dele assim o Shinai o Bogo pra pegar o Yaito e fazer aí eu cheguei nele ah sensei tudo bem aí ele virou olhou pra minha cara assim tipo quem é você? porque eu era xoxinja então eu não treinava ele não dava aula pros xoxinja aí ele me olhou assim tipo o que você quer? ai então eu fui pro Tadarito né eu queria saber se eu podia treinar Yai com o senhor nossa malandro ele me olhou com uma cara assim tipo o seu verme ele olhou assim e falou o que? quer treinar Yai? eu falei ah eu queria aí ele falou não não agora não espera colocar o Bogo não sei o que aí meu só de ter a possibilidade de treinar eu já fiquei mega feliz aí eu falei assim pra ele eu só queria mostrar o Katana pro senhor pra saber se quando puder treinar eu posso usar esse ou se eu tenho que comprar outro aí acho que ele não entendeu direito ele falou o que? tá com o Katana? aí é afetou? aí ele ficou me olhando assim ele disse que ele falou assim meu esse cabeludinho é folgado né filha da puta aí ele olhou bem pra minha cara assim então tá bom então vou te ensinar pouco vou te ensinar pouco hein aí eu falei opa aí cateu o Katana aí ele começou a me ensinar vixe aí pronto aí depois ele começou a ensinar o Carlos aí depois veio o Ionedo o Edu pelo que eu lembro ele já tava treinando você aí aí eu eu e o Ionedo a gente começou e tal mas já era ele já tava na cabeça que ele podia ensinar assim não era uma coisa tão desgastante assim acho que você que deu a cada tapa você foi o boi de piranha aí eu sei que meu eu tomava cada tapa no pescoço na hora de fazer o torei assim não mostra o pescoço acho que ele tava testando minha vontade de continuar treinando ele era bruto mas foi sensacional aí que ele começou ensinar aí começou a entrar o Carlos aí o resto foi chegando depois aí depois que você entrou o Carlos ele falou ah não adianta agora bagunçou né bagunçou demais agora bagunçou eu vou ensinar qualquer um foda-se qualquer um pode entrar depois que esses dois tão fazendo libera aí que tá tudo bem tem qualquer um abrir um precedente exatamente já que eu estou ensinando vocês dois criou o jurídico do Deus mas o ai quando ele fez o Aki Kamai com o Takahashi exatamente era exatamente sensacional oi Edu quando você começou você que chamou o Ione de treinar é foi quando eu fiz o primeiro o Adrian ele ele treinou toda treinou não ele estudou comigo né no colégio então a gente se conhecia faz muito tempo aí eu falei assim vamos estou começando a fazer kendô vamos aí aí ele falou não sei o que chato como porque kendô não sei o que meu pai treinava no Japão aí acho que ele falou na casa dele e tal e a mãe dele não deixou alguma coisa assim e aí nisso foi passando um tempo eu já tinha sério mesmo acho que foi o primeiro treino de bogo que eu fiz teve uma festinha no band e aí aí ele foi foi um treino que ele foi assistir lá e aí eu tipo tinha acho que eram seis meses de distância dele de começo aí ele sei que o pai dele tinha meio receio assim aliás vocês podiam convidar o Ado pra ele contar essa história aí né mas basicamente o pai dele basicamente acho que o pai dele tinha um pouco de receio podia treinar no Brasil o que é kendô no Brasil não sei o que né aí o pai dele foi assistir também e viu no dia que foi ele encontrou o Ibi Hara Sensei e aí parece que os dois se conheciam do Japão e treinavam juntos lá e aí eles tipo como o pai do Ado viu olhou assim falou Ibi Hara Sensei né tal não sei o que aí falou meu filho pode treinar tranquilo daí eles começaram a falar em japonês né tal e aí basicamente foi falado isso meu filho vai treinar e aí foi isso aí o Ado começou chato pra caramba começou ele ensinava até os próprios colegas né em uma semana de treino eu já olhava ali eu tava de treino de bogo aí eu olhava ele tava enchendo o saco já do pessoal você não tá batendo reto meu até falava deixa tem sensei aí meu mas eles estão todos errados dá pra ver e esse é o Ado tá aí Edu antes de você chegar tava rolando uma uma conversa que a gente tava pensando em colocar uma enquete no site sobre o Victor credo vocês querem o que vocês querem estragar que apodreça o site vocês querem que o site caia em desgraça desgraça por que que vocês vão falar esse nome e me perguntar sobre as pessoas ou sobre esse site a pergunta era você acha que o Victor é Sandan Nidan não Yondan ou Ikio ah Yondan ou Ikio sei cara na minha memória na minha memória eu só lembro que ele reprovou Ikio ah então é isso aí é só isso que eu lembro de resto acho que ele tirou Sandan na Austrália ninguém viu o exame não sei o que aconteceu agora Yondan cruz credo né cruz credo né eu disse que eu tava falando agora há pouco se ele prestou Yondan no Brasil não prestou Yondan acho que ele não prestou não mas se ele passar Yondan acho que todo mundo que tem Ikio naquele momento já vira Yondan promoção imediata né exato todo mundo automaticamente já passa pro Yondan primeiro exame Yondan ai 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 um abraço Vitinho um dia gravaremos com ele um beijo Vitinho porque parece que o como é que chama aquele japonês do main rápida Takanabe o Takanabe foi da seminária lá na Austrália e ele participou parece que sim né como o amigão lá do walk sensei diz a lenda vamos chamá-lo vamos chamá-lo boa perguntar sobre como é que é o kendo na Austrália como é que você tá desgraçando o kendo aí exato essa é a pergunta que merda que você tá fazendo aí na Austrália quais os meios que você tá utilizando quantos meios que você tá utilizando exatamente quantas vezes você já se machucou treinando kendo na Austrália e abrindo o potinho do sorvete exato e fora do kendo quantas vezes você se machucou então mas essa enquete vai rolar né acho necessária não põe mas dá mais opções deixa uma opção aberta assim para as pessoas escreverem o que eles acharam que vem na cabeça tipo sei lá Sandan Yondan Shodan Ikio e deixe sua resposta para ver as coisas engraçadas que vamos seguir então galera esse papo aqui foi mais próximo do que a gente conseguiu de fazer de um birudô uma conversa entre amigos aqui descontraída a gente não teve pauta a gente só ficou falando então foi isso até a próxima tchau falou gente tchau pessoal até o próximo treino bem vindos ao Faito Podcast esse é o episódio número 5 Douglas Silvério e aí galera contamos também com Eduardo Muzetti e aí pessoal e Daniel Sanches e aí galera aê bem animados ficou super espontâneo inclusive ficou bem espontâneo eu devia ter colocado o Google para falar meu nome Eduardo Muzetti Eduardo Muzetti Eduardo Muzetti Eduardo Muzetti qual o seu prato favorito Eduardo Muzetti o que que é isso aí está valendo você quer saber mesmo o meu prato a gente tem que conhecer os nossos convidados hoje né ah entendi sei que você estava querendo me chamar para jantar que que é isso mano quem que foi esse velho rindo aí cuida isso de onde você estava falando foi o Douglas foi o Douglas que isso dog mano está rosnando eu vou redificar Daniel Sanches qual a sua cor favorita vixi branca cor favorita que merda você está perguntando quem é estou conhecendo os meus convidados hoje cor favorita Daniel ele quer te pegar enfim vamos para o programa mas peraí você gravou isso daí tudo que eu estou zoando aqui você não gostou beleza vamos essa parte ficou boa não ficou boa pirinha assim vocês falam da cor é é o meu prato favorito é você não falou qual que é o seu prato ainda falei eu falei que você queria me chamar para sair mano não macarronada é macarronada da nona não